Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o primeiro episódio aí de nosso Eurotruque Simulator. A gente começou, mano, antes do canal dar ruim e o vídeo bateu 50 mil visu, tá ligado? Antes do canal dar ruim a gente tinha começado o Eurotruque e eu tô muito feliz, mano, porque vocês deram a oportunidade pra gente e a gente vai tentar fazer aqui alguma coisa com vocês. Tô aqui com o Busão, mano, Manerex, e eu vou sair hoje de Belo Horizonte pra Ouro Preto. E eu tô aqui com dois parceiros aqui pra me ajudar nessa. E é, pera aí, ô meu Deus do céu, aí. Olha só pra você ver, tamo com um útilzão aqui, ó, a lasqueira. Se liga, tamo aqui com o Yuri e com o Hokage, manda um salve aí, rapaziada. Salve aí. Ó, você tá ligado que eu não tenho carteira D não, né? Só avisando eu tenho. É, só avisando, tá ligado? Vixe, mano. Ó, tá quebrando aqui na rodovia, velho. Olha, bora, meu filho, tem que pegar o pessoal ali pra trabalhar hoje. Ô, mano, o caminhão vai chegar atrasado. Ô, Yuri, você é o cobrador, tá? Beleza, beleza. Tem que cobrar, meu parceiro. Pode deixar, não. Mano, aí, é agora, é agora, hein. É agora. Bora. Partiu! Meu Deus, mano. Tamo aqui no útilzão. Primeiro episódio de hoje. Oi. Eita, cara. Calmou, pô. Aqui é treinado, rapá. Tá maluco? Aqui é treinado, sou. Sabe nem o que tá falando. Vou parar ali na rodoviária de BH. Tá ligado? Nós estamos aqui no mapa EAA, rapaziada. Se vocês quiserem o próximo episódio, a gente pode estar trazendo a câmera do volante. Eu acho duas câmeras tão desnecessário, mano. Ou minha cara, ou só do volante, sabe? Eu não sei. Vocês que decidem, mas... Deixa eu dar uma olhada no retrovisor aqui. Jogar aqui, né, mano? Pra... Pra pista da direita, porque não é carro... Carro rápido, não. Ó, útilzinho, mano. Tá aí se fazendo, tá ligado? Vou jogar pra esquerda aqui. Aqui, nós estamos em BH. Se você quiser, deixa nos comentários aí os próximos rolês da gente. E até agora eu cheguei na rodoviária, Yuri. Vão me despedir, Yuri. E aí, mano? Tô com... Tô com embreagem. Mano, o meu... O motor tá balançando demais o volante, velho. Não sei se vocês tão vendo aí, Nuno. É, eu tô vendo. Tá tremendo. Nossa, isso é muito da hora, velho. Que isso, irmão? Eu vou virar aí. Ih, velho. Eu vou virar aí, doido. Ih, eu entrando, não sei dar certo. O cara é doido, mano. O cara é doido aqui, tudo perturbado, mano. Não, eu vou demorar cinco horas pra chegar na rodoviária desse jeito. Um monte de farol, mano. Vou falar, não. Já tá dois minutos. Ó, já tá dois minutos e fez o quê? Duas curvas. Duas curvas, mano. Fiz duas curvas. Parei dois sinal, velho. Tentar sério aqui. E a cidade tá cheia, mano. Isso é o quê? Um Passat? Isso é um Passat? Passat alemão, né? É um Passat alemão. Temos um Gorf ali, ó. Que maneiro, mano. Se você não viu o episódio do Voyage que pegou 50 mil visu, mano, antes do canal dar ruim, vai lá pra você ver que o rolê foi maneiro também. Foi monstro. Vamos aqui, ó. Boa. Mais uma parada, né, mano? Bora, meu filho. Bora. Ó a buzininha, mano. Aham. Tem buzina no negócio, ó, mano. Eu tô achando que eu tô com um carro, mano. Tem que abrir isso aqui, velho. Abri é muito. Hã? Tem que abrir demais. É? Deixa eu ver aqui onde é que tá a rodoviária. Eu tô no limite de velocidade? Tô, né? Ó, mano. Que delícia andar nisso aqui, velho. Você tá maluco. Vamos parar na rodoviária ali bonitinho, pá. Já dou a seta. Rodoviária. Mano, é igualzinha a rodoviária daqui de BH, gente. Quem já andou na rodoviária de BH sabe o que eu tô falando. Embarque. Ó. Que doideira. Lixo pra tudo quando é lado. Daquele mesmo modelo. Embarque. Aonde que eu vou embarcar? É pra cá ou é pra cá? Eu nunca entrei aqui como motorista de ônibus, mano. Eu não sei como é que é. Acho que você entrou no lugar errado, hein, mãe? Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo, aqui, ó. Embarque, ó. É aqui que a gente pega os ônibus. E aí, meu filho? Vai abrir esse trem pra nós, não? Abrei pra nós. Eu acho... Certeza? Eu acho que eu tô no lugar errado. Eu fiz a curva errada. Eu fiz a curva errada. Era pro lado de cá, mano. É, mano. Vai chegar atrasado assim o busão aí. Nossa senhora. Ah, mas isso nunca atrasa um pouquinho, né, mãe? Ah, não atrasa tanto assim, não, mano. Caramba, mano. É igualzinha a rodoviária daqui, velho. Ó. Ah, que maneiro. Só que os ônibus daqui vêm pro outro lado. Vêm do outro lado. Pra onde que eu vou? Ah, é ali, ó. Não? Eita, que curvinha fechada. Quase. Aí vai ter que ser piloto, hein, Marcos? Vai ter que ser piloto, mano. Vai ter que ser piloto. Eu achei que eu já tinha pegado a carga, mano. Nossa senhora, mano. Vai, cara da rodoviária. Você é o bichão mesmo, então. E também, por que fazer um lugar tão apertado assim também, né, mano? Irmão, e é desse jeito aqui a rodoviária lá. Sério? Pegou no meio-fio, pegou no meio-fio. Ah, um pouquinho pega mesmo. Um pouquinho pega mesmo. Versão minha ou o freio de mão tá ligado? É, eu acho que você tá andando com ele ligado, Marcos. Não. Ah, não. Ah, então o que é aquela luzinha ali, vermelha? É, eu trouxe toda uma pita aí também. Pressão de ar baixa. Eita. Eita, mano. Eita, mano. Ih, rapaz. Como é que faz? Como é que faz pra encher o ar aqui? Pera aí, gente. A gente vai encher o ar aqui e já volta. Mano, eu tô achando que esse ônibus tá com os defeitos aí, tá ligado? Mas, vamos trabalhar em cima disso. Eu nem sei se esse mercado de carga, se o mercado de carga que a gente tava, tá aqui, sete... Ixi, mano, sete lagoas já foi embora, já, eu falei com você. Vou ir pra Ipatinga. É, atrasou demais. Hã? Nossa, atrasou demais. É, Itabira. Poimbra, Campo Belo, mano. Eu vou pra Itabira. Nunca fui pra Itabira. Vambora pra Itabira. A carga está pronta pra ser carregada. Dirige a área de carregamento. Cadê a área de carregamento? Ah, só dá uma rézinha. Eu tô achando que esse busão vai dar defeito no meio do caminho, meu irmão. Só acho. Pouquinho pra trás. Aí. Os passageiros estão subindo. Pronto, os passageiros subiu. Atenção, senhores passageiros. Estamos aqui agora com o destino para Itabira, não é isso, cobrador? Isso. É isso aí. Então, por favor, velem os cintos. Quem quiser ir no banheiro fazer o número 1, pode ficar à vontade. Se for fazer o número 2, eu estou com a minha porta fechada. Então, assim, vocês vão se ferrar pra lá. Tá ligado? E tamo junto. Beleza? Ó, a minha porta tá fechada, ó. Ó, então eu não vou sentir cheiro de nada. Agora, vocês aí, aí já é um problema de outro, querido. Entendeu? Você fez, eu me lembro de uma vez que aconteceu isso. Aconteceu isso com o Serreiro? Isso. O cara foi no banheiro, pelo amor marco do céu. Eu não tenho noção. Ele tirou o ônibus inteiro. Eu falei, pô. Eu tô ciente dessas paradas aí, velho. Eu andei de busão demais a minha vida, filho. Eu sei como é que funciona isso. Nossa, que louco. Vambora. Mano, eu vou pegar um caminho aqui de BH que eu nunca peguei na minha vida, mas partiu. Vambora. Vamos sair dessa cidade aí. Aê, ó. Ah, moleque. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ó, velho, deve ser bom, mano, ser motorista de ônibus. Deve ser bom, acho que deve ser maneiro. O que você acha? É, eu também acho maneiro, mas dessa é difícil de acordar. É, porque você fica muito sozinho, né? Não tem como botar uma musiquinha. É, é um silênciozão também. É. Nossa, os caras que dirigem de noite então, mano, nem se fala. Nossa, vai dar em medo isso aí. Hum, né? Então eu tô a 30 quilômetros por hora. Olha o mostangão ali com o vestígio, rapaz. Olha os caras. Toma ali, receba. E aí, Dud? Ah, vamos? Vambora. Vamos tocar o barco aí. Sair da cidade é sempre muito difícil. Ah, mano, vai bater sinal pra mim. Bora. É sacanagem isso daqui, mano. Sacanagem. É, rapaziada. Já saímos do sinal ali. Tão passando pela Praça 7. Faltou um monumento aqui na Praça 7, né? E eu já vou fazer essa curva aqui antes que eu... Quase que eu tomei a multa. Quase que eu tomei uma multa. Ó, pelo menos um sinal verde. Pelo menos um. E eu só tô que viro, mano. Até agora eu não saí daqui. Tô doido de querer pegar uma BR, mano. Serão. Doido de querer pegar uma BR, velho. Ah, acho que ele na frente já pega já, já entra na BR. Já pega, né? É. Ó. Eita lasqueira. Ó o bruto. Pega nada, mano. Eu tô no 100 de BH ainda. No 100 de BH ainda tem chão, filho. Fazer uma curva 30. Já balança a galera toda. Ó. Tá levando é boi, hein, pô? É o carro do boi. É. Vambora. Ixi, mano. Vou pegar uma subidinha chata ali, hein? Mas não. Nós estamos sem peso, sem nada. Vitória, Bertinho e Espírito Santo. É pra cá que nós vamos, ó. Nós vamos subir, que nós vamos pra Itabeira. Nunca peguei essa passagem aqui, mano. Eu sempre pego por baixo ali. Porque pra minha casa, eu pego ele pra baixo, tá ligado? Caramba, é. É. Olha, mano. Tá igualzinho, mano. Tá igualzinho aí. Ó o tranqueiro do Neves aí. Tem esse morrão aí mesmo? Tem. Mesma coisa. Do mesmo jeito. Caramba. Eu pego pra minha casa ali pra baixo. Vambora. Eu pedi o pessoal pra vivelar o cinto? Pedi, né? Aham. Pedi. Então, beleza. Só pra saber mesmo. Vocês conferiram o pneu, mano? Vocês treinem aí? Não, nada. O carro tá... Esse carro tá dando problema, mano. Você sabia que os... 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 Ônibus? Não. Os motoristas de ônibus chamam os... Os ônibus de carro? Sério? Sério. Sabia, não. Olha, mano. Esse carro aqui tá com problema, mano. Sério, eles chamam de carro. Depois você... Um dia que você for viajar, você viaja. Você presta atenção pra você ver. Eles chamam os ônibus de carro. Ô, o carro tá meio ruim, mano. O carro aí não tá, não sei o quê. Eles têm essa dívida. É até... É até esse que eles chamam de ônibus de carro. É. Pela verdadeira. Mas pra esse é normal, mano. Se vocês sabem nos comentários... Deixa nos comentários o que eu tô falando, mano. Quem sabe, sabe o que eu tô falando. Eles chamam de carro. Não sei por que não. O carro aí, mano. Ixi, esse carro aí deu ruim, velho. Tem que trocar. Esse aqui até que tá bonzinho. Deu um probleminha ali no meio do caminho ali? Ficou sem freio? Agora nós vamos pegar a BR, meu parceiro. Ah, moleque. Aí sim, pô. Dá uma desenvolvança. Ih, cortou o machete. A machete veio... A machete veio pra caiu. Eu já excedi o limite de velocidade, graças a Deus. É, esquenta a cabeça não, ó. Vou tirar esse negócio aqui pra ficar mais imersivo. Aí, ó. 80. Bora. É só acelerar, parceiro. Deixa eu meter aqui, ó. Aham. Bora, parceiro. Vamos, rapazão Brasil aí. Bicho solto. Vitória. Mano, eu tô que acelero. O bicho tá gostando de acelerar aqui. Bora. Trecho sinuoso. Eu tô indo, mano. Acelerado. Ô. Eita curva. Caramba. Meu freio tá bom agora, viu? E as marchas tudo... Ranhando tudo? Ranhando tudo, mano. Osão tá meio zoado. Tem que revisar esse câmbio, esse carro. Tá, mano. Esse aqui tá bom, mano. Ô, velho. Teve uma vez, mano. Que eu fui pra Campinas. Aí eu fui pra Campinas. Aí, tipo... É... Não tinha... Eu precisava fazer um negócio lá. Uma ação. Não tinha passagem aérea no dia que eu precisava. Aí o pessoal falou. Aí o pessoal falou. Mano, você se importa de vir de ônibus? Não. Não importa, não. Aí, beleza. Eu fui, fiz o serviço. Aí, na hora de voltar... Eles queriam me passar uma passagem aérea. Né? Lá de Viracopos. Pro outro dia. E eu queria vir embora hoje. Falei, mano. Vou comprar uma passagem de busão. Eu vou comprar uma passagem de busão. Que é bom que eu vou dormir, né? Aí eu acordo, eu chego amanhã descansado. Tá ligado? Irmão. Eu vim num carro de boi, viado. Sério, mano. O carro fazia teco, 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 teco. E eu tô se... Mano, ô, velho. Antes de eu tivesse dormido no hotel e pegado a passagem aérea, viado. Sério. Eu fiquei muito chateado, mano. Muito chateado. Falei assim, nunca mais. E eu vou falar, viu? Nunca andam de Gardênia. Sempre que vocês quiserem ir, mano. É porque eu queria vir embora rápido. Tá ligado? Mas eu dei mole, porque eu ia chegar no mesmo horário. Tá ligado? Eu dei mole. Eu só queria dar um rolê de ônibus. Eu queria parar no Graal, gastar 5 mil em barra de chocolate. Entendeu? Então, assim. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Nem no Graal o carro passou. Vou falar uma coisa pra vocês. Não andem de Gardênia. Eu vou falar isso, eu falo mesmo. Não andem de Gardênia. É a pior de todas. Mano, eu vim de Gontígio, mano. Num leito, sabe? Eu vou cagar. Maneiro, velho. Andando, dando um maior rolê. Tranquilo, mano. Dormindo. Acordei descansado. Parei nos Graal. Comi uma coxinha de 50 reais. Tá ligado? Ó, sabia não? Você não sabia que a coxinha do Graal é 50 reais, não? Ó. Não sabia. Ah, meu filho, um quibe é 80 conto. Então, ó, sabia não? Ô, mano. Só de você entrar lá, você já fica dignidade, parceiro. Sério. Fica um pouquinho mais também, né? É. Só de entrar lá, já fica dignidade. Você usou o banheiro, meu filho. Você tá doido. Já dá ruim. Assim, é... Aí, mano... É... Eu vim, mano. Tranquilo. Eu fui tranquilão. Cheguei lá descansado, pá. Mas eu... Na hora que eu vim, eu comprei a passagem de internet. Sabe? E não me atentei... É... Eu... E não me atentei... Eu só me atentei no horário. Você entendeu? Eu não me atentei em qual carro que eu tava vindo. Em qual ônibus que eu tava vindo. Você entendeu? Aí, meu parceiro... Aí, o jacaré torce o rabo. Tá ligado? Porque eu achei que só saia de lá... Só... É... Cometa. Nossa senhora. Minha caixa de marcha foi de vala agora. Eu... Você entendeu? Eu achava que só saia de lá cometa. Mas não. Tá ligado? Saiu o... O satanás do Gardena também. E ele sai parando, mano. Em cada beca. Em cada... É como se fosse um coletivo, viado. De Campinas em BH. Sem mentira nenhuma. As... Tô falando sério com você. Nunca andem de Gardena. Papo 10. Tá? Papo 10. Eu falei com o cara. Eu falei assim, ô irmão. Não tem como você me deixar na rodoviária mais próxima aí. Pra eu pegar o... De Belo Horizonte, não. Só que era um horário... Que não tinha pra onde eu correr, Hokage. Não tinha... Ele não parava... Em lugares... Onde... A... O... O cometa passava. Você entendeu? Entendi. Mano, ele pegou uma estrada totalmente aleatória, velho. O bicho era horroroso. Eu cheguei aqui em casa com o tique nervoso. Falei, mano. Eu vou ficar no meio do caminho. Certeza. Certeza que eu vou ficar no meio do caminho. Não. Eu já tava pressentindo já, mano. Que eu ia ficar no meio do caminho. Tá ligado? Porque... Ô, mano. O carro não tinha eixo. Não tinha suspensão. Tá ligado? Era um teco-teco. Do caramba, mano. Não. Na hora que aquele carro... Na hora que aquele homem chegou, mano. Eu falei... Que merda que é essa? Carro com o farol faltando, mano. Ô, mano. Sem mentira nenhuma. Ô, gente. Eu tô falando essa experiência pra vocês. Pra vocês nunca pegar a Gardênia na sua vida. Se vocês for viajar, não pega a Gardênia. Pelo amor de Deus. Gardênia. Ô, mano. Para-choque chegou. A placa do para-choque tava meio balançando assim, viado. Eu falei assim, não. Eu não acredito que eu vou andar 600 quilômetros num carro desse, não. Hã? Eu me falo nesse. Eu me falo nesse. Aí eu fiquei com medo. Eu sou um cara que eu falei assim, mano. Eu tenho que... Eu pensei seriamente em gastar. Eu falei assim, mano. Já gastei o dinheiro nessa porra. Vou entrar. Na hora que eu entrei, mano. Não, detalhe. Eu nem te conto. O ar-condicionado começou a pingar na minha cara, viado. Ó, eu tô maluco cedo. E quando finalmente eu... Quando finalmente... Quando finalmente eu... Como é que fala? Eu me acostumei com o teco-teco do carro. Teco-teco-teco-teco. Pá-pá. Tá ligado? Que eu dormi. O ar-condicionado jogou água na minha cara, viado. Sério. Eu tô falando sério. Mano, por essa luz que me ilumina. Deus sabe o que eu tô falando, mano. Sério. Ô, mano. Nossa. E como é que você apela com o motorista? O motorista é só o cara que tá trabalhando, mano. Tá ligado? O ar-condicionado falou... Acorda, vacabum. É. Mano. E ele... E eu falei com o motorista. Falei, nossa, mano. E esse carro aqui? Ele falou, ixi. Nós vamos chegar lá às 6 horas da manhã se o carro não quebrar. Porque toda vez quebra. Eu falei, sério? Meu Deus. Irmão. Eu, meu B.O. Nossa, o cara quase se acidentou ali, mano. Eu rumei um B.O. Que nunca mais eu quero na minha vida. Nunca mais. É uma coisa de louco, mano. Nossa Senhora. Você tá doido. Ô, mano. Eu falei assim, um dia eu vou contar esse caso. E não faz muito tempo não, mano. Três meses. Três meses que faz isso. Ó. Faz muito tempo, mano. É recente. É recente. Por isso que eu tô falando. O cara falou assim, mano. Esses carros da Gardena é tudo... O motorista falou pra mim. Esses carros da Gardena é tudo resto do Cometa. Tudo resto da Gontijo. Que os caras não... Sério? Sério, mano. Tipo assim, passou do limite. Já não tá mais aguentando. Aí a Gardena vai lá e compra. E usa. Tá ligado? Ô, você que é dono da Gardena e estiver assistindo aí, fui muito mal recebido, tá? Falo mesmo. Bando de arrombado, fila da zunha. Isso não é jeito de tratar o ser humano, não. Entendeu? Eu falei com ele. Eu falei, nossa, mano. Eu tenho que fazer... E eu tava num negócio, mano, que eu não podia fazer stories. Você entendeu? Uhum. Que é confidencial, sabe aqueles negócios de confidencial. É, tá ligado. Aí eu não posso fazer stories, porque eu fui lá. Mas o meu parceiro, minha vontade era de falar... Ô, seus filha da... Tá ligado? Não entra nesse trem, não. E agora eu tô podendo falar. E agora eu tô podendo falar. Gente, Gardena. Odeio Gardena. Com todas as minhas forças. O cara fala, não, Maicon, vem trabalhar aqui. Vamos fazer um stories aqui da Gardena. Eu te dou 50 mil. Mano, sério. Eu falo assim, eu posso falar o que eu quiser. Se eu falar o que eu quiser, beleza. Eita, eu joguei a neutra aí, ó. Tá parecendo os caras da Gardena, ó. Nossa, agora o cango foi lá atrás. Ficou. Bora, meu filho. Acelera. Nós já estamos chegando em Itabira, já. Dez sete km só. Partiu. Você já teve alguma experiência ruim assim, Rocague? Nesse nível, não. Eu vou falar uma coisa pra você. Foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. E olha que eu andei muito de ônibus nessa minha vida, mano. Meu pai, gente, mora na Bahia, né? Teixeira de Freitas. E por ele morar por lá, e minha mãe sempre morou aqui em BH, eu desde novinho, mano, pego um ônibus, tá ligado? Mano, os ônibus de antigamente, Rocague. Os ônibus de 15 anos atrás, que não tinha nem ar-condicionado, nem nada, era melhor do que esse de Gardena aí, velho. Serão. Ah, mas isso, sem dúvida. Serão? O jeito que ele escreveu o ônibus mesmo, amigo. Nossa senhora. Tá doido. E você não sabia do Graal, não? Você não conhecia o Graal, então, não? O roubador de dinheiro dos outros? Essa daí, não. Tá doido, mano. Fala com a mulher, assim, me dá um misto quente aí, você vai lá pagar 52 reais. Você fala, ahn? Eu pedi um misto quente, não... Hã? Um... Não, se for com o Doddinho, meu filho, você vai deixar o Rolex. Caramba. Você vai ter que largar a aliança lá e falar assim, não, depois eu pago aí, tá? Tem uns pratos pra me lavar. Mano, já vou dando ideia, eu sei que tá querendo andar de busão, tá ligado? Fique ciente, se for parar no Graal, se tiver dinheiro não, não vai não, mano. Um Ruffles é 32 reais. Um copo de café, oito conto. É, parceiro, vai. Oh, mas tem lugar pior, tá? É, Roncag, tem lugar pior. Sério? Sério, tem. Teve uma vez que... Foi... E, ó, o que parece, foi também em Campinas, só que no aeroporto, vira copos. Sabe? No aeroporto, não foi no rodoviário. Como é que eu ganhei assim, não? É... Me veio um pingado, sabe o que é pingado, Roncag? Não faço ideia. Pingado é café com leite. Sério? É. Caramba. Me veio um pingado, fazendo favor. Aí, beleza. Oh, Fidum Azul, velho! Que isso, mano? Tô na rotatória, velho! Também que o freio tá em dia. Pelo menos isso, né, Mike? É... Falei que eu mesmo, me dá um pingado aí. Aí, beleza. Aí, veio sem açúcar. Falei, me dá um pouquinho de açúcar. Me deu um pouquinho de açúcar. Eu, quanto que era? Doze reais. Falei, não, mas pode deixar... Eu queria um pacote de açúcar, não! Sério, mano? Doze reais, um pingado, velho! Sério! Mano, doze reais, um pingado, mano! Sério! Tem uns trens que nem te deu, não, mano! Eu não tenho coragem de... Nossa Senhora! Negócio de doze real, velho! Sério, mano! Tem uns lugares que você fala, não, não tem cabimentos, não, mano! Imagina quanto que é uma coxinha nesse lugar! Se doze real, um pingado! Tem muito, mano! Olha, olha! O Graal, não! O Graal, você chega com fome, viado! A primeira vez que eu fui no Graal, eu cheguei com fome, mano! Nossa, mano! Vou comer ali, não sei o quê! Tá ligado? Ui, mano! Nossa! Peguei uma coxinha, peguei um quibe, peguei não sei o quê! Peguei um todinho! Nossa Senhora! Todinho! Não, mano! Peguei um todinho pra tomar! Peguei lá! Ela sempre oita e rei! Eu falei, como é que é? Não, meu querido! Eu tô querendo só o... Onde é que eu paro aqui, velho? É aqui que eu paro? Acho que é isso! Acho que é! Mano, sem mentira nenhuma! R$108,90 ela me cobrou! Mesmo? Eu falei assim, nossa Senhora! Fiquei a viagem toda sem comer! R$108,90 ela me cobrou! Tamo junto! Fizemos nossa viagem, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado do calvo! Tamo junto! E é isso, mano! Não cumprem no gal, tá? E, pelo amor de Deus! Não andem de Gardena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Tamo junto! Valeu!